Música Eu planto uma porção de coisas, né? Árvores frutíferas de vários tipos, tem mais de 100 árvores frutíferas diferentes E planto também milho, mandioca, cana e planto também verduras Mas aí eu vim aqui para aprender algumas técnicas diferentes, né? Porque para elas conservarem mais tempo e também para que a gente sempre tenha alguma novidade que a gente não sabe, né? Doce de casca da laranja, nunca tinha feito, não sabia, né? Doce de laranja com pimenta, alguns truques que a gente não sabia Eu já fiz vários cursos do SENAR, né? Também do SEBRAE, eu também já fiz um curso Todos eles abrem horizontes para a gente aprender mais coisas E também entender mais das coisas que estão ocorrendo ao nosso lado Esse curso a gente está vendo que vai dar para agregar muito E a gente vai conseguir introduzir no turismo rural Que a gente pretende dar um café da manhã Então dá para usar bastante as geleias, os doces que são feitos Pelo que nós vimos aqui, dá para aproveitar tudo Desde o suco, a casca da laranja, tem as frutas também Então nada é desperdiçado Eu acredito que quase 100%, se não 100% Então a gente usava no máximo 15 dias, né? Na geladeira Então pelo que ela está passando para a gente Dá para usar de seis meses a um ano Olha, os cursos são ótimos Os instrutores são muito bem, estão bem capacitados Eu acho incrível, eu acho que só tem muito a agregar para a gente Não tem o que falar Eu acho assim, quem perde tempo, quem não conhece esses cursos Então nós tínhamos uma perca mais ou menos de 90% Porque de não estar aproveitando, não saber aproveitar E fora pragas que atacam, que é até o normal Com esse curso não, nós vamos ter um aproveitamento de praticamente de 90% agora O principal diferencial é justamente a técnica que se é feita, né? A forma que esses alimentos são preparados Desde o que? Da compra do alimento, né? Até o produto final Seria a compota, fruta cristalizada A importância do SEBRAE e do SENAR é justamente a técnica Nos mostrar a técnica e o caminho correto de aproveitamento Não só do produto, mas aprender o que? Normativas, normas de higienização e aproveitamento de todo o subproduto Exemplo, não só a laranja, igual como o caldo Não, vamos usar casca, vamos usar o bagaço Fora isso, a gente pode aproveitar o que também? Pro uso animal Sozinho a gente não chega em lugar nenhum Principalmente sem conhecimento Então, o agradecimento, acho que não só meu Mas como todo mundo De ter o que? Um curso de qualidade, com excelentes professores Com alimentação E fora o pessoal que cede o local para a gente estar fazendo o curso Todo sitiante, né? Todas as pessoas que trabalham no meio rural Tem em casa frutas, né? De época E aí depois que acabam, passa a época dessas frutas Essas frutas então são jogadas Alguma coisa assim, são perdidas E para que isso não aconteça A gente então faz os doces, né? Os doces em compota, os doces em pasta, geleias Então esse é o nosso trabalho De fazer isso, né? Ajudar o produtor rural a ter esses doces o ano inteiro De seis meses até um ano que vai ter a durabilidade Faziam os doces, mas eles eram perdidos E agora não, né? Trazendo então essas técnicas Faz com que eles conseguam ter essa durabilidade Que antes não teriam Todas as pessoas que tenham, né? Um sitiante que tem o área rural Podem estar participando com a gente aqui Essa capacitação no caso aqui São processamentos de frutas, né? Ela das oito às cinco E são durante três dias Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!